4 de janeiro A minha mãe deu-me a ler um texto que escreveu sobre o pai Soube que tinha chegado porque lhe sentia o cheiro Além disso, tinham começado as férias de Natal Era um cheiro forte à alfazema Com travo de mel Que se misturava já com os preparativos da consoada Vem ao teu pai, velha gata Chamou ele, entusiasmado com a surpresa que pensava provocar Faz-me uma festa, bichana Que o teu pai chegou de uma longa viagem E está morto por te beijar Devagarinho avancei Passos curtos e inseguros O cheiro já familiar intensificava-se E a inevitabilidade da aproximação Tornava o momento ameaçador Conta-me lá, velha gata As tuas brincadeiras e as saudades que tinhas do teu pai O dia 26 era consagrado a um passeio a sós com o pai Era o passeio de todos os adores E era um contentamento Quebrado o gelo inicial da chegada E do meu abraço forçado e magoado pela ausência Sentia-me quase princesa no meu casaco Pietpul, castanho e verde De mão dada, mais tarde, braço dado Com o meu pai de cheiro intenso Que me levava à baixa para ver as montres do Pinóquio e da Benar Que tirava comigo fotografias à la minuta no recio E que me dava a cheirar cafés, jornais e amigos No fim da tarde, já a Cacimbar Regressávamos a casa sempre de elétrico O transporte mais conveniente O meu pai não sabia conduzir Apesar de querer ser escritor a tempo inteiro O meu avô foi empurrado para a vida de notário Percorrendo várias terras do país Em Estarreja, o meu avô já estava sozinho Vivia em pensões e quartos de hotel Durante um ano a mãe via o... Três vezes Mais velhinha, por volta dos oito, nove anos Passei a ir passar com ele uma semana Com a minha irmã A Estarreja Só fui dois verões Porque, entretanto, depois ele adoeceu E depois fiquei sem ver o meu pai Entre os onze anos e os dezoito No fundo, ele não se interessava por mim E não se interessava em procurar-me E não se interessava em querer saber coisas de mim Era muito mais prático para ele Fazer a vida que ele queria E pronto, sabia que eu estava bem E pronto, portanto